Eu vim a Rede Brasil Não ando tão só como você pensa Existe alguém que ao meu lado vai É um grande amigo, sua luz me orienta Cuidado ele tem, pois me ama demais Deus é meu amigo, Deus é meu amigo Na hora do perigo, seja qual for o conflito Sei que Deus está comigo em toda ocasião Não ando tão só como você pensa Existe alguém que ao meu lado vai É um grande amigo, sua luz me orienta Cuidado ele tem, pois me ama demais Deus é meu amigo, Deus é meu amigo Na hora do perigo, seja qual for o conflito Sei que Deus está comigo em toda ocasião Quando estou contente, ele se faz presente Quando estou triste, está bem perto de mim Sinto-me seguro, sei que ele me entende Deus é meu melhor amigo e me faz feliz Deus é meu amigo, Deus é meu amigo Na hora do perigo, seja qual for o conflito Sei que Deus está comigo em toda ocasião Quando estou contente, ele se faz presente Quando estou triste, está bem perto de mim Sinto-me seguro, sei que ele me entende Deus é meu melhor amigo e me faz feliz Deus é meu melhor amigo e me faz feliz Deus é meu melhor amigo e me faz feliz Eu te dou-mei Eu meia Rei de Brasil Eu meia Rei de Brasil Tchau, tchau.